A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ora então aqui estamos a tentar adivinhar se alguém souber o nome desta música ou desta artista pode levar um vinil para casa Se adivinhar aqui o nome do artista ou o nome do disco não e eu já disse uma pista eu disse uma pista disse a célula portuguesa chamada SESANA Hã? Mas estão perdidos SESANA VEGA SESANA VEGA SESANA VEGA Pá, foi ele que ganhou o disco A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal